Os bandidos fizeram uma arrastão em postos de combustíveis lá no sul de Minas. Saíram da zona da mata, andaram um bocadinho ali, porque o São João del Rey, não sei o que, pum, sul de Minas. Um deles foi preso depois de bater o carro. Ele estava com um adolescente de 17 anos. Boa noite. Três postos foram assaltados pelos criminosos. Dois em Santana da Vargem e um em Três Pontas. Essas imagens de circuito de segurança mostram parte da ação. No primeiro roubo, o bandido age sozinho. Ele chega a pé e armado com um revólver, rende os frentistas que estão no caixa. Os trabalhadores levantam as mãos e entregam todo o dinheiro para o homem, que foge em direção à BR-265. Já essas outras imagens mostram o roubo no posto de Três Pontas. Dois assaltantes chegam correndo. Eles invadem a guarita onde fica o caixa e roubam todo o dinheiro da gaveta. Segundos depois, eles fogem a pé. A polícia militar foi acionada durante os roubos em Santana da Vargem e deu início às buscas pelos criminosos. Segundo a PM, durante o rastreamento pela BR-167, o veículo que teria sido utilizado na fuga dos assaltantes foi localizado. O motorista fugiu, mas foi perseguido. Michael Douglas de Oliveira Silva, de 20 anos, foi preso em flagrante depois de bater o carro. Sobre informações repassadas de Santana da Vargem para a gente, sobre o veículo e sobre as características que repassaram via rede rádio, foram presos em Três Pontas. Ainda segundo a polícia, uma adolescente de 17 anos também estava no carro e foi apreendida. Durante conversa com Michael Douglas, ele afirmou que outros dois comparsas fugiram. A dupla teria se escondido no matagal. Eles ficaram no mato a noite toda, segundo o menor. E o menor pegou o ônibus da Santa Terezinha em sentido Três Pontas, para a Vargem. E tinha um policial da gente que estava dentro do ônibus, acionou a guarnição Três Pontas, a gente foi no caminho e prendemos eles. Com ele, a PM encontrou 112 reais em dinheiro que teriam sido roubados. Segundo a polícia militar, o outro suspeito que teria participado dos crimes conseguiu fugir, mas já foi identificado. A suspeita é de que a arma usada nos assaltos esteja com ele. Então vamos lá. Mais um motivo para você manter o seu lote capinado, limpinho, arrumadinho, cercado. Porque lá pode ter escorpião, se for em contagem, pode ter mosquida dengue em qualquer cidade de Minas Gerais. Escorpião em Divinópolis, pode ter bandido em Juiz de Fora, pode ter bandido no sul de Minas. Porque todos, em Santana, todos estão correndo para o lote vago, para o matagal. E aquele outro que disparou na frente do... que a polícia deu tiro nele, Gabriel? Aquele outro lá no meio da rua que ia saltar uma moto, lembra? Você é mais passada? Pois é, todo mundo correu para o mato. Ô gente, eu sou... A dica do Dica é, deixa o seu lote limpinho. Eu sou do tempo, eu sou do tempo, que correr para o mato era a preliminar da diarreia. É, verdade. Estão rindo de mim, mas é verdade. Entendeu? Lá em Eugenópolis, São Gotardo, lá em... O Dr. Romo, sou de qual cidade, Dr. Romo? Não, ele não tem mato, não. Lá tinha latrina para ele. Agora lá na roça nós não tínhamos, não. Miltinho, você é de onde, Miltinho? Miltinho? Ih, mas hoje só nós passamos mal? Só eu e a Gabi que são da roça aqui. Aqui, gente, mantenha seu lote limpo. Pra cá, mantenha seu lote limpo, sabe por quê? Porque do contrário, meu irmão, você pode estar lá, mosquida dengue, chikungunha, não sei mais o que, não sei... Ih, bandido! É, e lá para poder fazer o número 2 não tem jeito, não. Até o próximo vídeo.